Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Marlon e gente, é o seguinte. Hoje no vídeo da Hora do Almoço vai ser um vídeo mais jogo rápido, mas pra trazer informação em primeira mão pra vocês, que é a respeito da FZ15, que já ganhou sua versão 2024 no site. Todo mundo esperava, ou então tenha esperança, que a Yamaha traga o motor da R15 pra colocar na FZ15, mas pelo jeito não foi dessa vez. Então se você gosta de vídeos mais dinâmicos, direto ao ponto, se inscreva, deixa o like e compartilha com os seus amigos, beleza? Bora lá então. Pois bem, como vocês estão vendo aí no site, né? Tamo mostrando aí pra vocês agora. Eu tô fazendo uma coisa que eu critico bastante. Mas você sabe o que, né? A notícia é no site. Vamos ler site hoje aqui. Todo mundo faz. Por que eu não posso, não é verdade? Então como vocês podem ver aí, ó. FZ15 tá 2024, já tá no site. E o precinho já tá daquele jeitão, né? Fazer o que? Tá vendo? Meu Deus. Mas e aí, Marlon? Tem mais alguma mudança? Não. Mudanças absolutamente em zero. Afinal, pessoal, é uma moto nova, né? Não tem que fazer muita mudança. Uma moto nova chegou no mercado agora, também não tem muito o que mudar, né? Então é isso. Porém, tem uma galera que tá naquela torcida, na expectativa, com a expectativa a mil, pensando que a FZ15 pode muito bem adotar o motor da R15. Isso pode ser um pouco difícil de acontecer, porque é a proposta da moto ter esse motorzinho de 15, de 12 cavalos, perdão, 12 cavalinhos. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil vai ser um pouco difícil, né? A FZ15 adotar esse tipo de motorização, porque a FZ15, pra quem não sabe, ela não é um projeto brasileiro. Ela é uma adaptação de um projeto indiano para o Brasil. Tanto que essa mesma moto já tá no mercado indiano há tempos já, e chegou o ano passado aqui. Então os caras deu aquela reformulada no painel e tudo mais, pra falar, não, é projeto brasileiro, mas na verdade não é. Fechou? Então é isso, gente. O vídeo é esse, não tem muito o que falar, não. Eu podia ficar aqui, né, fazer um roteiro aqui e ficar cinco minutos falando, mas não tem muito o que falar da moto, tá? A moto é linda, é segura, tem ABS de dois canais, mas é a mesma moto que vocês conhecem, tá bom? Então, na hora do almoço, é um vídeo mais direto, mais dinâmico. Então, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal e compartilha pra geral. Beijo no coração e tchau!